Olha só pessoal, a chuva forte e eu acabei esquecendo as roupas no varal, como sempre né, se eu esquecer a roupa no varal, não é eu, meu Deus, e a chuva tá forte mesmo, olha, forte, tinha lavado as toalhas, essa aqui tá lavada e aquelas outras ali ó, tava cega, eu coloquei pra tomar sol e eu acabei dormindo e acabei esquecendo, então tá ali ó, molhou tudo, olha isso, olha isso, olha como é que o quintal fica. Olha, alagado de água, eu coloco esse balde aqui pra aparar a água. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha. Olha só. Olha só. Ai, gente, eu amo o barulho da chuva, né? O barulho da chuva é tão bonito. Eu falo é o som da chuva, na verdade. Ser deitado, ter a chuvinha caindo. O barulho da chuva é tão bonito. 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 O barulho da chuva é tão bonito.